Olha, na última segunda-feira saiu o resultado do Enem 2020. Alguns alunos se prepararam ao longo do ano, mesmo com dificuldades devido à pandemia do novo coronavírus, para a corrida por uma vaga na universidade. Mas foram pegos de surpresa ao perceberem que na lista do SISU, referente aos cursos disponibilizados pela UESP Campus Parnaíba, não constava os cursos de Direito, História e Ciências da Computação. O fato, ele tem gerado grandes questionamentos na cidade e para explicações plausíveis sobre o assunto, nós vamos agora conversar com o reitor da UESP, o professor Evandro Alberto de Souza. Professor, boa tarde, obrigado por ter reservado o tempo para nos atender, mesmo que virtualmente. Eu acredito que o senhor escutou a nossa exposição do motivo e nós gostaríamos de entender qual a justificativa da UESP para a não-oferta desses cursos que são tão importantes para o nosso campus de Parnaíba. Boa tarde, Helder Souza. Boa tarde. A todos vocês aí da planície litorânea. Primeiro, nós estamos vivendo um período bem atípico da nossa história. Então, com a pandemia, isso modificou a rotina, modificou a estrutura das instituições, desse aspecto, sobretudo em relação, muitas vezes, à questão de aulas, à questão do próprio vestibular, do ingresso pela PNM. Vou te explicar aqui uma coisa para que possa ficar bem compreendido. Há um tempo que também cumprimento aqui o nosso diretor, Eider, aí do campus de Parnaíba, que faz um excelente trabalho, uma excelente gestão, assim como nosso corpo docente, técnico e dissente da nossa instituição aí no campus de Parnaíba, do Alexandre Alves de Oliveira. Olha, primeiro mudou um pouco aí, Helder, em relação à questão da dinâmica do próprio MEC. Então, o que havia ali anteriormente? A gente já fazia as ofertas referentes ao primeiro e ao segundo semestre. Sempre foi assim. Esse ano, nós também fomos pegos de surpresa com essa modificação lá na oferta do Sisu por parte do MEC. O MEC apenas abriu para a oferta em primeiro semestre. O que não significa dizer, por exemplo, que um determinado curso que não ofertou no primeiro semestre, ele não possa ofertar no segundo. O que não poderia ser feito agora, que eles abriram no primeiro, só para o primeiro. E não como era anteriormente, que você já fazia a oferta para a entrada no primeiro semestre e para a oferta com a entrada no segundo semestre. Então, houve essa modificação. Acredito que pode ser em relação à própria pandemia. Nós estamos, só para você ter uma ideia, por conta de ter que dar conta esse ano de 20, de 21, nós temos que dar conta ali do período, dos períodos ali 2020.1 e 2020.2 e ainda fazer o 2020, 2021.1. Então, em tese, Helder, só para você compreender aí, nós estaríamos tendo que trabalhar praticamente com três semestres no ano. Então, há um esforço muito grande, até para a coordenação dos próprios espaços. Além também de que, da questão de professores, é toda uma logística, é toda uma situação nova que nós estamos experimentando, é toda uma situação que a gente precisa fazer esse planejamento, é preciso, e aí, só para você compreender, na instituição, nas instituições, a gente escuta lá os coordenadores, os colegiados de curso, conselho de unidade. Então, a decisão coletiva, nada melhor do que eles que estão ali no dia a dia, que coordena esses espaços, que trabalham com essas situações, para poder fazer esse planejamento. Então, o que aconteceu nesses cursos, por decisão dos colegiados, que estão tendo aí, junto com a direção, com as coordenações, que fazer todo esse esforço, para que a gente possa, juntos ali, dar conta de um ano letivo, que o senhor tem acompanhado, é nas instituições do país. Não é uma coisa particular da UESP. Então, em determinada unidade, pode ser que não oferte no primeiro, oferte no segundo, porque tem que se respeitar todas as peculiaridades, lá da unidade, da situação, das circunstâncias. Então, é analisando cada caso. Agora, quando a gente coloca assim, esse ano não vai ser ofertado, não é isso, não é esse ano não vai ser ofertado. Já expliquei aqui, é importante que o nosso telespectador, ele possa compreender, nós estamos falando da oferta no primeiro semestre. A oferta para o segundo semestre, ela só será discutida a posteriori, quando o MEC se pronunciar sobre a abertura do SISU para o segundo semestre. O que houve aí? O que houve, na realidade, foi que, este ano, eles só abriram para as ofertas em primeiro semestre. Então, a universidade, ela sempre ofertou, logo de uma vez, para o primeiro e para o segundo semestre. Até porque em toda uma logística de espaço, de professores, e aí, nunca foram assim, todos entram no primeiro semestre. Não é assim, Helda, só para esclarecer. A gente ofertava tudo de uma vez, porque o MEC permitia. Então, abriu ali para fazer adesão ao SISU, a gente adere ao SISU, e aí já colocava, por exemplo, se trabalhava ali com a oferta dos cursos. Então, todas iam naquele primeiro lote. Aí, era ofertado logo ali na adesão. Então, a gente até prevê essa quantidade de vagas lá na nossa adesão. A gente previa para o ano todo ali, por dois semestres. Só que agora, não. Nós somos obrigados a acompanhar a determinação de que apenas a oferta agora seria realmente para o primeiro semestre. E aí, essas situações, Helda, elas podem se modificarem? Elas podem acontecer? Então, nós temos que entender que, nesse momento, foi aberto apenas para o primeiro semestre. Se foi aberto apenas para o primeiro, não teria como. Por exemplo, teve curso que até tentou colocar vagas ali, mas não é possível. Então, tem todo um planejamento para se fazer. Nós estamos seguindo aí essas diretrizes, porque não adianta botar lá para o segundo, que ele não aceita. Então, é todos agora no primeiro. No segundo momento, quando eles abrirem para o SISU, aí é a questão de analisar, de ver cada caso, e discutir isso aí. Então, a gente está falando muito de forma colegiada. O senhor acredita, então, que isso não foi uma questão meramente subjetiva. O senhor acredita que essa oferta... Todo mundo ficou com medo de que essa não-oferta gerasse alguns danos, e que essa não-oferta de agora também fosse uma não-oferta para o futuro, correndo o risco de fechar de vez, como foi o curso de formação de oficiais da Academia de Polícia, em outro episódio, é verdade, aqui em Parnaíba. Então, a comunidade ficou muito receiosa por conta disso. Desse outro episódio, como o curso de oficiais da Academia de Polícia, não ofertou em um semestre, no outro semestre também não ofertou, e aí fechou de vez, e nunca mais retornou. Eu acho que foi esse um grande receio da comunidade pela não-oferta dos cursos agora, nesse momento. Ô, Helder, é tranquilizar aqui a sociedade da planície litorânea, os nossos estudantes, o risco de fechamento de curso aí é zero. Não existe essa possibilidade. Não existe, quero colocar aqui em alto, em bom som, não existe nenhum risco de fechamento de curso. Parnaíba é uma cidade importantíssima para o nosso estado do Piauí. Nós temos aí, são três unidades. Nós temos aí o prédio central, que funciona os cursos. Nós temos a FACOI, que funciona lá, a odontologia, cursos ali da saúde. Nós temos a faculdade de agronomia, a FCA. Então, assim, pelo contrário. Então, se está crescendo, aumentando a estrutura, ampliando. O nosso diretor está aí mesmo agora, trabalhando, fazendo aí com muito esforço, umas reformas para ficar bem melhor ali, a nossa instituição. E nós vamos trabalhar para melhorar mais ainda. Está certo? Então, por exemplo, a gente tinha... Agora mesmo nós estamos com um problema geral. Acho que vocês têm acompanhado a Lei 173, que é da contenção, onde só é possível fazer concurso, por exemplo, para a área de segurança e para a área de saúde. Então, a gente queria fazer concurso para o professor efetivo, buscar isso, nós temos que buscar isso. Estamos buscando entendimentos com o governo do Estado. Existem, inclusive, as próprias representações políticas do Estado, que também têm interesses na região. Então, assim, só para colocar aqui, que nós estamos, na realidade, somando forças para que a nossa universidade continue avançando. Então, por exemplo, agora nós estamos trabalhando para fazer um seletivo para professor. Por quê? Porque a gente não tem como fazer agora um concurso para professor efetivo. Mas nós vamos ter um concurso para professor substituto. Nós temos uma lei, que é a Lei de Plano Carreira e Salário, que diz que só pode alir 20% do total de efetivos. Olha só para você ver, uma escala que vem crescendo no número de efetivos. Então, se analisar aí há cinco anos, é oito, dez anos atrás, a gente tinha 300, 400 professores efetivos. Então, hoje nós temos 947 professores efetivos. Desses 947 professores efetivos, a grande maioria já são dedicação exclusiva. A grande maioria já são professores doutores, e professores mestres. Então, assim, isso mostra que a UESP está avançando em qualidade. Você tem uma ideia, Helder? Nós temos aqui na Universidade Estadual do Piauí, olha aí, o campus de Parnaíba. Coloca aí que nós estamos falando do Alexandre Alves de Oliveira. Você viu agora, recentemente, uma pesquisa, um trabalho que está sendo desenvolvido pelo professor Barluz, da ciência da computação, da computação. Então, ali, trabalhando reabilitação de pessoas. Então, você tem muitas expertise, os nossos profissionais aí, de todas as áreas, de todos os cursos, com um potencial gigantesco, fazendo acontecer com pesquisa, com ciência, com extensão. Então, é uma universidade, por exemplo, você coloca, cursos como o curso de Direito, por exemplo, curso como Enfermagem, todos os cursos. Eu quero colocar aqui para você compreender a avaliação desses cursos. Isso vem em razão de quê? Da dedicação do nosso professor, da dedicação do nosso aluno, de um trabalho também bem gerenciado pela administração local. Então, assim, é preciso que a gente entenda, só para tranquilizar, grande Helder, o nosso aluno, não existe a possibilidade de fechamento de curso. É zero. É zero. Nós estamos aqui preocupados com a pandemia, nós estamos preocupados, porque preocupou não só foi a gente, todo mundo. Você está vendo como é que está a rotina da cidade, como é que está a rotina do país. Professor... As instituições, elas também estão passando por esses ajustes, Helder. Todas as instituições. Professor, o senhor foi empossado agora em janeiro. É preciso cuidar do nosso professor, é preciso cuidar do nosso professor, Como é? O senhor foi empossado agora recentemente em janeiro, que desafios o senhor acredita que o campus de Parnaíba tem hoje sobre essa sua avaliação da sua gestão? Olha, nós precisamos melhorar a estrutura. A estrutura da unidade está boa e está melhorando, mas a gente precisa investir mais. E é nesse sentido que nós estamos conversando com a direção local. Existem projetos, o professor Eida é muito organizado, tem projeto ali para tudo, está trabalhando junto conosco, com esforço enorme, então nós precisamos... E olha só, vou só colocar aqui para você, nós estamos universalizando, vamos implantar os PAP, que é o ponto de acesso público de internet, em toda a área externa, sala de aula, para atender o nosso aluno com internet de qualidade. Nós vamos agora, estamos fazendo um projeto para fazer toda a modernização de todas as unidades. Aí, por exemplo, em Parnaíba, nós vamos ter em toda sala o ponto de internet lá, com banda larga. Nós vamos ter toda essa estruturação, estamos agora licitando, e o professor Eida contribuiu muito para isso também, nós estamos licitando toda a compra de material para a modernização tecnológica, com scanner, com roteador, com data center, com fibra, então vamos fibrar todas as unidades. E aí, imagine você, Helga, porque a cada tempo surge uma necessidade nova, claro que necessidade de professor, sempre vai ter, porque tem os que se aposentam, tem os que se afastam, então a gente sempre vai ter necessidade de professores, porque a instituição é muito grande, é uma instituição multicamp, que já transformou muito a vida das pessoas. Então, houve aquela expansão grande que nós acompanhamos, sobretudo, ainda ali na época do governador Monsanta, do reitor Jonatas, que a universidade cresceu, havia uma deficiência muito grande naquele período, de mão de obra qualificada. Então, houve a expansão da universidade, e a universidade, ela proveu esse acesso, as pessoas mudaram de condição, as pessoas ingressaram. Se a gente olhar hoje, por exemplo, rede municipal, rede estadual de ensino, olha lá para ver quantos são oriundos da nossa Universidade Estadual do Piauí. Então, quando você pergunta, e aí vem os outros governos, dando as suas contribuições, trabalhando também, aqui é só para reconhecer que todo mundo tem a sua participação, todo mundo tem lá o seu envolvimento e o seu trabalho. Estamos tendo apoio para tocar a universidade, nós vamos, como o senhor perguntou aqui, quais são os desafios? Então, melhorar o nosso sistema de internet, nós precisamos ampliar o quadro de professores. Agora, eu assumi em janeiro, está certo? E nós assumimos num período em que os senhores estão acompanhando de pandemia, uma série de dificuldades. Mas, olha só, já conseguimos aumentar ali o financeiro do nosso suprimento de fundos, que dá ali para, ajuda muito as nossas direções. Estamos trabalhando com a assistência estudantil, para que realmente possa chegar ao nosso estudante da seguinte forma, agora pensando no auxílio pecuniário, que será através de um valor, para que ele possa ter aí suprido um pouco dessa carência. Então, assim, tem uma série de coisas, pesquisas, por exemplo, investindo muito em pesquisa, implantação de mestrado, como ocorreu agora. Então, estamos trabalhando, mas nós vamos, sobretudo, investir na modernização tecnológica da nossa universidade. Professor, então eu agradeço a sua participação. Aqui, eu acho que ficou bem claro para a população aqui da planície litorânea, da cidade de Parnaíba, que há, como o senhor mesmo disse, essa hipótese zero, de fechamento dos cursos, que não serão ofertados agora, nesse primeiro semestre. Eu agradeço de já essa sua disponibilidade, essa sua reserva de tempo, mesmo que remotamente, para nos atender, para explicar, não é? E para se posicionar de forma bastante coerente nesse ponto do não fechamento dos cursos, que preocuparam bastante aqui a comunidade da planície litorânea. Eu desejo um bom trabalho para o senhor. A gente passaria, acredito que um dia, discorrendo sobre as ações da Universidade Estadual do Piauí, principalmente aqui no campus Parnaíba. Eu agradeço também ao professor Eider Rios, que é diretor do campus e que fez a articulação dessa nossa entrevista, para que a gente pudesse dar resposta à sociedade, à comunidade, lhe desejar um bom trabalho à frente da reitoria da UESP e que a gente possa realmente progredir no ensino, na pesquisa e na extensão, certo? Com esse compromisso desse não fechamento dos cursos e a gente espera realmente a abertura do curso de Direito, de Computação e de História para esse próximo semestre, como o senhor mesmo se comprometeu. Obrigado, professor, pela sua participação. Agradecer e dizer nesse sentido aí, você pode ficar tranquilo. pessoal da planície litorânea, a chance de fechar esses cursos aí não existe, é zero, é zero. Então, não existe isso. O problema é que nós temos que nos adaptar com esse cenário e dizer que há sim, há muitos esforços, por exemplo. Só, Helder, para você entender, quero, inclusive, agradecer aqui, aproveitar o espaço. O próprio doutor Hélio destinou emenda aí para o campus a deputada Tereza Brito também destinou. Então, as pessoas, elas ajudam, elas estão também abraçando a universidade. O governador nos atendeu agora com esse pleito de fazer um seletivo para que a gente possa dar conta dessas questões, das disciplinas que estão descobertas. Então, nós estamos trabalhando, mas eu quero aqui firmar esse compromisso e dizer para todos. e nem passa na ideia de governo nem da reitoria de fechar os cursos aí em Parnaíba. De jeito nenhum. Aí, é chance zero, não existe. Então, se tem alguém torcendo por isso, eu sinto muito desapontar, mas não vai acontecer, tá certo? Não há nenhuma perspectiva de fechamento de curso. A nossa luta é para equipar, para melhorar, para modernizar, para que aí a planície litorânea e toda a universidade possa continuar dando bons resultados para que os nossos egressos consigam espaço no mercado de trabalho e mais do que isso, seja referência em pesquisa, seja referência profissional. E vamos acompanhar aí o índice para a gente ver como os cursos da UESP, eles estão bem avaliados, porque existe aí uma força muito grande por parte do nosso professor que é dedicado, por parte do nosso aluno que é dedicado, dos seus coordenadores, da equipe. Então, a UESP, garanto aqui, não existe nenhuma perspectiva nesse sentido de fechamento de curso aí em Parnaíba, é chance zero. Obrigado, professor, pela sua participação, bom trabalho. Obrigado a Costa Norte, obrigado a todos vocês. Estamos à disposição sempre que precisar. Obrigado, professor. Portanto, vocês acompanharam foi uma entrevista bastante esclarecedora com o reitor da UESP, o professor Evandro, sobre essa possibilidade zero do fechamento dos cursos da UESP. Essa era uma pauta que vinha preocupando bastante a sociedade, por conta justamente até mesmo da expectativa dos alunos que iriam se inscrever nesses cursos agora, nessa nova abertura de cursos do SISU a partir de segunda-feira. Fica então esse depoimento, esse compromisso público do professor Evandro, reitor da UESP, de uma possibilidade zero de fechamento de cursos aqui no campus de Parnaíba. e aí, da UESP, Obrigado.